Eu me livrei da síndrome de mutação, mas de que adianta se eu perdi a mulher que eu amo? Mas o que é isso? O que é o nome de um chante? Ei, esses caras têm uma super força. E esse daqui tem um abraço forte como de um urso. Mary Jane. Nós encontramos a varinha de Watum. Não, detenham o Homem-Aranha e então podemos pegar-lo. Mary Jane! Pelo poder do Onipotente, Amgur, eu ordeno que forem. Eu não sei quem você é ou como fez isso, mas obrigado. Eu evoco os poderes do campo de força de Bichante. Impressionante, essa põe um misterioso óculos-porros no chinelo. Ele é poderoso demais. Temos que fugir. Espere. Eles possuem poderes que você não pode nem imaginar. Obrigado pelo aviso, mas eu tenho um interesse pessoal nisso. Ele está começando a voar mais depressa do que eu posso pensar. Se eu conseguir chegar bem perto... O centro de reunificação. Espero que eles não liguem se eu tiver uma reunião comigo mesmo. O que é isso? Os Homens Vermelhos de Sidark. Eu ordeno que vocês se afastem deste local. Sem chance. Aliás, quem é você? Eu sou o Dr. Strange. Mestre das Artes Místicas. Nós devemos levar esse ato para Las Vegas. Só que ele precisa de uma dupla de tigres. Bom, agora eu sei onde está Mary Jane. Agora, como eu entro lá para vê-la e como ela se meteu com tudo isso?